Melhores Clipes do Lucas Faquiri Camargo Lucas dá aulas e cursos Vamos tropa! Vamos comigo! É a ascensão do Lucas, o maior de todos! Hoje ela me liga falando que eu tô cada dia mais bonito Socorro! Não me avesso que esse boy virou uma estrela Que de bundão já basto dela Tropa do Chinês Parte 2 Tropa do Chinês Vamos para de tomar porrada Sim Super Idol The Show Socorro! Super Idol The Show Pô, eu podia classificar, né? Já faz duas rodadas que eu não passei com a primeira rodada, velho Avento mais Mas que tipo, pelo amor de Deus, em nome de mãe, velho Lucas Sem Cena ganhar a tela da bazuca Ao som de Super Idol Primeiro passo, vá para Bassi Inimiga Agora só fica aqui na base, entretendo a galerinha Segundo passo, chame a atenção dos jogadores E aí vai ficar todo mundo atirando em você Porque você é um azul na base laranja E desde eles conquistarem os bagulhos Eu vou estar aí Então sempre que é esse da bazuca Eu não gosto muito Mas é sempre um bagulho que eu passo, tá ligado? Terceiro passo Instale o caos completo Impedindo que eles realizem os objetivos Tira a música Não, aqui a tortura pode Não ficar ouvindo essa música aí até o final Lucas quase ganha premio lendario Fica poto E destrui o cenário Eu não quero ver Cinco Quatro Três Pessoal, eu não quero nem ver O que vai vir de skin Meu Deus Dois Um Rodando skin Rodando skin aqui Rodando ficha estambul Vem, 75 ficha estambul Lucas entrou em depressão Após esse rodamento de skin Vai tomar no cu, cara O que eu liberei aqui? Eu liberei sem gemas Pessoal, nesse vídeo Eu quero que vocês me digam Qual que é a armadilha do estambulgaz Que vocês mais odeiam O tambor rotatório A línguicinha rotatória Ou o quadrado arrastante E agora, preste atenção neste papel O final desse vídeo é louco Então, pessoal Pra quem não sabe Você tem todo dia Uma chance de rodar Esse free spin wheel Que é essa roda da fortuna E do estambulgaz E agora eu vou rodar a minha Vou dar 5 segundos E vou clicar 5 4 3 2 Põe aí nos comentários Lendário, lendário E 75 ficha estambul Antes de eu clicar Vai Vai lá 3, 2, 1 Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Lendário, por favor Lendário 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 Ai Ai a banana Puta que mariu Banana Caralho Aua Lendário Lucas manda o jogo Ir tomar no cu 5 4 3 2 1 Rodando isquinha Vai porra Vai porra Vai porra Meu Deus, deu um soco no monitor Lendário, lendário, lendário Pô, dois javali épicos que eu já tenho, meu nobre Você tá de tiração com a minha cara? Vai tomar no cu Lucas fecapor com boneco atravessando a parede Lembrando, galerinha, que vão ser várias salas Várias salas mesmo Então não precisa nem sair pra você não perder A sala aí que você vai entrar Tipo, a próxima sala É só você ficar na live aí, hein? Cabeça de linguiça Canon Climb, galera Quase tive um aneurisma cerebral Canon Climb, eu sou o boy Se liga, se liga Esse aqui, ó, ó, isso aqui não vai nem pegar E ó, o macetadão passando Ih, não pega WTF O meu boneco passou pelo chão Ah, não Ó, isso aqui tem que colocar a parede aqui Puta que pariu Ah, não Vou me jogar logo lá pra onde eu tava mesmo Vai tomar no... Pessoal, agora a final é Block Dash Então vamos lá Eu já tô com o meu boneco aqui Você que sabe que eu sempre uso o Winter's Blue como a skin Você nunca vai ver já outra skin Porque essa é a melhor skin Ai, ai, me deu um soco Safada Vem aqui, moleque Eu vou te descontar esse soco Eu sou muito ruim Jesus Cristo Vem aqui Para de apanhar Eu sou muito ruim Calma que não Agora não vai bater nesse ninja aí Vem aqui, seu cabeça de linguiça Vem Não consigo acertar ele Vem aqui Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira vilha Toma soco Toma soco e cabeçada na virilha Ele não para de me bater Gente, ele é bullying Ele tá fazendo bullying O cara da... Ah, não O cara tá fazendo bullying Vem aqui Toma Toma Descontei Morra Morra imediatamente Morra imediatamente Matei Ah Pessoal Agora eu vou rodar uma skin E vocês sabem Eu tenho 45% de chance De ganhar As gemas, né E aí eu tenho 31% de chance De ganhar Fish Stumble E apenas 24% De ganhar uma skin Que pode ser lendária Vamos rodando Vai, 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 vai Yeah, I'm gonna take my horse Sorte Oi boneco de ar Obrigado, meia noite Obrigado, meia noite Pelo boneco de ar E eu ganhei Uma Porcaria de Inofício Stumble Que azar, mano Não tem ninguém mais azarado Que eu Nessa bosta Lucas odeia pobre Final Block Dash Zero eliminado Sete pessoas Um sonho E vamos que vamos Olha lá Já tem um pobres aqui Vamos bater em pobre Que eu já faço isso na vida real Pum Já bati no pobre ali Faço isso na vida real Agora fazer isso na vida Comportadorizada É uma Beleza Bate no pobre Bate no pobre Vem aqui Toma pobre Aí o pobre bateu de volta O pobre conseguiu bater Pô, mandaram o pato Obrigado Tropinha Tô seguindo Quem mandar o pato Tem menor Tem menor Você quer ser seguido? Menino Tinha que toque Vamos bater no pobre Toma pobre Bate pobre Lucas Roda Scanning Live Ontem eu ganhei uma skin de pinto E hoje eu quero ver qual skin que eu vou ganhar Na roleta diária Rodando Skin do pinto não 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 Não, por favor Não, não, não Lucas faça a socolandia Salve pessoal Agora a gente vai fazer a socolandia Exatamente Nós vamos jogar a socolandia Se liga Que a gente vai resolver tudo isso no soco Olha aqui a galera Vamos resolver no soco É o soco Vai começar a socolandia aqui É geral Olha só Vai sair no soco todo mundo Liberou o soco Pode começar a socolandia Vem aqui Toma soco Toma soco Bate no papai noel Bate no papai noel que ele tá sem skin Bate no papai noel que eu não mandei colocar skin no papai noel Soca ele Soca ele Quebra ele na porrada Quebra esse papai noel na porrada Quebra ele Vem aqui Chora não Chora não moleque Dá soco nele Quebra ele Pega ele Pega ele da soco Pega esse papai noel Não era pra ter que ficar skin Quebra ele Quebra ele Lucas ganha um negócio doido Salve pessoal Falta 10 segundos pra gente rodar a skin do StumbleGuys aí embaixo Dá só uma olhada Vai acabar aí o tempo da roleta grátis todo dia Então a gente vai rodar agora aqui 5, 4, 3, 2, 1 E abriu a roleta Vamos rodar grátis agora Eita Pera aí Pera aí que dá aquela bocada rodando Ganhei um pinto preto